Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, galera! Começamos trazendo mais uma informação para você da FTN. Nos últimos dias aqui, ela recuperou 50% numa acelerada bem forte da FTN. Lembrando que a FTN é uma plataforma de DeFi que eu vou mostrar para vocês, que tem alguns rendimentos interessantes. Vou também trazer oportunidades caso você tenha um token FTN e acredita que ele venha se recuperar depois do colapso da FTN. O que temos aqui, pessoal? Depois que a FTX quebrou, a FTN estava envolvida onde poderia ter tokens e não teria grana para poder se manter ao longo dos tempos. Mas agora, os diretores da FTN demonstrou que é incrível. A FTN pode se manter durante 30 anos em atividade sem usar o fundo dos tokens FTN. Ou seja, ela tem a grana para se movimentar e se manter e seguir desenvolvendo. Essa informação animou o mercado fazendo o preço da FTN subir e será que teremos uma oportunidade de estar investindo na FTN? Lembrando que esse token já bateu 3,70 dólares e hoje está por 20 centavos aí, 24 centavos de dólar. Impulso que você pode colocar, gerar rendimento e eu vou mostrar para você. A exposição potencial à FTX tem sido um sucesso até agora para o preço da FTN. Ou seja, a FTN vem se desvencilhando dessa confusão que a FTX se meteu arrastando outros tokens, como Solana, que ainda não se recuperou e talvez não se recupere, para o buraco. Esse impulso ascendente no dia 30 de novembro e meia relatos que a Phantom Foundation teria gerado lucros, consistência e tem caixa para 30 anos sem ter que vender nenhum token FTN. A Phantom Foundation tem um número bem alto de FTN alocados, ou seja, com essa prova de reserva ela demonstra que ela consegue se manter no mercado viva, desenvolvendo e o melhor, pessoal, sem despejar token FTN. Como ela é um grande player, baleias e pequenos investidores identificaram esse movimento e eu vou mostrar para você dados on-chains que demonstram que a FTN vem acumulando e sendo acumulada por grandes investidores, grandes baleias. O preço da FDN subiu quase 13,5%, atingindo 0,24%, seu nível mais alto em três semanas depois desse anúncio. O rally veio como parte de uma tendência de recuperação mais ampla que começou quando chegou ao fundo de 0,17% em 22 de novembro. Isso equivale a uma recuperação de preço de 50% nos últimos oito dias. Porém, pessoal, eu vou mostrar para vocês graficamente no momento atual da gravação, não é um ponto interessante você comprar. Eu quero mostrar para vocês como vocês podem estar entrando. Dá uma olhada aqui nesse gráfico. O que nós temos aqui? Estamos no semanal. Notamos essa linha de tendência de baixa que hoje exatamente a FTN está tocando aqui, 0,24%. É um bom sinal? É. Porém, o que nós temos que entender? Já ocorreu rompimentos falsos aqui e aqui, dois rompimentos falsos nessa linha de tendência de baixo. Como eu explico no Seja Membro e nos cursos do canal, precisamos esperar a FTN subir aqui, voltar na linha de tendência de baixo, usar como suporte e fazer topos e fundos acedentes. Aí seria uma entrada ou aqui ou nesse ponto bem aqui embaixo com stop abaixo, tá? Caso você queira estar acumulando a FTX. Se você quiser levar para o longo prazo, eu vou te mostrar uma possibilidade na DeFi. Esse token aqui, pessoal, já saiu de 3 dólares e poucos. Estava muito alto, olha. Bateu 3 dólares e 45. Eis essa linha de tendência de baixa bem forte que já foi rompida aqui. Vamos traçar ela aqui, ó. Se a gente traçar aqui, vocês vão ver que ela está conseguindo romper agora essa linha de tendência majoritária aqui. Podemos ver uma alta, mas temos que aguardar essa movimentação com esse rompimento confirmado. Porque aqui, nesse momento aqui que ela rompe a LTB, ela faz esse pivô aqui, ela tenta fazer um pivô em cima da LTB e notem que ela vira um candle vermelho total. Para ser verdadeira, ela teria que voltar até essa linha de LTB e aparecer uma terceira semana de alta aqui para recuperar o preço. Mas essas são movimentações que vocês têm que entender a possibilidade e entender o contexto fundamentalista que eu estou passando para vocês. O arquiteto da Phantom Foundation, Andre Conge, divulgou registros financeiros da empresa em 28 de novembro, relevando que ela tinha 340 milhões em ativos de vídeo digitais e ganhava mais de 10 milhões anualmente. Isso é muita grana. Ou seja, mais de 450 milhões de FTM, que dá mais ou menos 100 milhões em STBocões, 100 milhões em alvos criptos, 50 milhões em ativos não criptos, taxa de queima do salário, por 7 milhões ano. Temos 30 anos restantes. Ou seja, com essa liquidez aqui, ela tem um salário de 30 anos pagando. Isso é muito interessante. Isso não foi o que aconteceu com a Solana. A Solana Exchange estava envolvida na FTX, o que provocou grandes credas na Solana e a perda da segurança já aqui. Quanto mais stake sai da rede Solana, mais sensível a rede vai ficar. Ou seja, no momento atual que dá gravação, talvez a FTN seja um ponto interessante de você entender caso a gente coloque aqui no diário e ela consiga retornar. Está vendo que agora que ela está tentando fazer o que eu falei para vocês, segurar aqui. Se ela segurar aqui e aparecer um terceiro dia verde aqui, segurando acima da LTB, no mínimo ela vai vir buscar o 0,28 e depois o 0,31. Caso ela retorne para dentro desse caixote, uma retração normal, você puxa a retração de cima para baixo entre 0,61 e 0,05, ou seja, 0,22 e 0,21, pode ser um pullback que o preço faz, tá? Ele desce aqui, toca aqui e volta a subir. Um pullback para ele tentar romper novamente. Então aguarde essa movimentação, vê se vai conseguir segurar até o fim do dia. Caso eu segure acima dessa LTB, eu vou estar voltando no canal e mostrando para vocês que tem possibilidades, principalmente no DeFi. Seguindo aqui, pessoal, em fevereiro de 2021, a Lameira também comprou 35 milhões em token FTN. Era esse medo que estava sendo assolado pelo mercado, pelos investidores da FTN, porque poderia ocorrer um despejo da FTX de 35 milhões de token, que poderia levar o token para 0,08 de dólar. Para se tornar um validador da blockchain da Fanto, essa exposição pode ter sido um fator chave por trás do baixo desempenho da FTN nos primeiros dias de novembro, quando seu preço caiu 35%. O Kronj, desenvolvedor e seu lado da FTN, minimizou qualquer conexão com a FTX Alameda, explicando que ser o validador não faz parte da fundação. Ao contrário da maioria de nossos concorrentes, a fundação possui uma quantidade relativamente pequena de FTN. Isso é bem interessante, porque as baleias, os dados não tinham, olha esses dados não tinham, isso que eu quero mostrar para vocês, da Fanto, revela que os endereços com mais de 1 milhão de FTN distribuem os tokens durante o declínio do mercado de criptomoedas liderado pela FTX. Por outro lado, a oferta de tokens Fanto em poder dos endereços com saldo entre 1 e 1 milhão aumentou em novembro, sugerindo forte alcuma entre os investidores mais ricos. Aqui está um pouquinho longe, pessoal, mas eu vou deixar todos os links para vocês poderem ver, para ficar mais fácil. Então, aqui nós temos todas as corridas de tokens. Então, se você olhar essas carteiras com muitos tokens aqui, ela seguiu a rosinha, tá? Ela seguiu caindo aqui, enquanto os tokens, essas laranja, azul, que tem mais FTNs aqui, continuou acumulando. Ou seja, só os grandes vendidores fizeram uma venda quando o preço da FTX começou a cair. Isso dá para entender devido a todo o FUD que gerou, mas os grandes investidores estão voltando para a FTN, fazendo o preço subir 50% em poucos dias. A FTN terá uma forte acumulação de preços no futuro devido a este acúmulo que vem acontecendo aqui com a FTN, porque ela bateu esse fundinho de 16% e já subiu para 24%. O que temos aqui dentro da DeFi? Caso você queira usar, você pode usar a Spokeswap. Ela está aqui na rede da Phantom. Lembra que a Phantom já teve quase 5 bilhões no seu TVL. Hoje tem apenas 460. Uma redução grande. Nas últimas 24 horas, com essas movimentações, entrou muita FTN, 0,8% de aumento no TVL. Entrou bastante FTN para stake, o que indica que uma subida de 1% aqui no LAND, da Gates Finance ou a Spokeswap 1.28, 1.19. Notem que nos 7 dias vem acumulando bastante e no último mês a Gates já se torna positiva e possivelmente veremos a Spokeswap positiva. Você precisa estar conectando aí, você usa sua carteira, uma metamask mesmo vai dar certo, você pode mandar os tokens. Aqui temos APRs interessantes. Quais que seriam melhores se você visa a longo prazo? FTN com SDC, FTN com SDT. Se você quiser tokens mais arriscados, vai ter tokens mais arriscados aqui pagando 95%, 95%, tá? 85% com Deus, você pode estar verificando como. Entrando nesse projeto, Orbit pelo CoinMarketCap, e verificando se esses projetos são interessantes. Mas só de você estar na FTN com o SDC ou o SDT pagando 31% aqui, com TVL bem altinho, você pode criar sua liquidez, já é um ponto interessante para maximizar aquelas FTNs que estão em stake. Pessoal, acompanhe o canal aqui porque eu sempre trago informações importantes para explicar para vocês sobre as movimentações do mercado e oportunidades como essa. Vamos acompanhar a FTN, se o movimento dela persistir aqui acima dessa linha que nós estamos buscando e segurar acima da linha de tendência de baixa, pode dar entrada. Só peço a vocês, utilizem stop se não for para longo prazo. Se for para longo prazo, compre aqui e compre mais embaixo. Ela tem que segurar nessa linha X aqui, 0,25 centavos, 0,248, para cima até o final do dia, às 9 horas, ela tem que estar fechando. Caso aconteça, vamos ganhar uma graninha legal só nessa subida dela aqui, buscando novamente o topo de 0,31 centavos. Beleza, galera? Nos vemos mais tarde com vídeo no canal. Lembrando que toda semana, todos os dias, tem vídeos para vocês aqui no canal. Então, clica, compartilhe, ajuda aí, pessoal, a gente bater 3K de inscritos. Se você chegou até aqui e está escutando essa mensagem, já clica no like, eu tenho certeza, se você ficou aqui, você gostou do conteúdo. Beleza, galera? Nos vemos mais tarde com vídeo no canal.